No vídeo de hoje a gente fez um ajuntamento das últimas novidades aqui sobre Portugal, então se você quer se manter atualizado nas informações, fica no vídeo que depois da vinheta a gente tá de volta pra um bate-papo bem legal. Se bora! Fala, família Psicapé, tudo bom com vocês? Carolzinha aqui na área pra mais um vídeo. E aí, Tiaguinho, né? Tamo aí, tamo aí. Tamo voltando pra casa agora e decidimos aqui ligar a câmera e bater um papo com vocês. Respeito algumas coisas que têm acontecido nesse mês de janeiro, né, Cis? Janeiro começou a mato. É, já iniciamos 2021 com gosto de gás aqui e aí a gente queria vir aqui conversar com vocês, né, meu amor? Com gosto de gás é uma expressão, tipo, a gente iniciou com muita animação, com muita vontade. Isso, verdade. Convém explicar porque, né... No Espírito Santo a gente usa essa gíria. Não, igual esses dias eu usei uma expressão falando comendo pilho, uma pessoa comendo pilho. O cara olhou pra mim em português e falou, cara, comendo pilho? É tipo assim, ele leva pro sentido literal da frase. Imagina se a gente falar o pocar lá do Espírito Santo. Não, eu ouço desse. Tá pocando a boca do balão, ninguém vai entender. Gente, falando em pocar, não sei se vocês perceberam, mas eu tô aqui, ó, com a boca toda pocada, literalmente. E esse é um dos assuntos de hoje porque, cara, pense num dezembro e janeiro frio que tá fazendo. Cês não tão entendendo. Só pra detalhe, tá? Esse é o nosso quarto inverno. Minha nossa. Nosso quarto inverno aqui em Portugal. E definitivamente, pra mim, não sei pra Carol, mas pra mim, principalmente eu que trabalho ao ar livre um pedaço do tempo, é o pior inverno dos quatro. E assim, não é só falando assim, ai, tá muito frio, tô sentindo muito frio. Não, realmente tá. As temperaturas, pra vocês terem noção, hoje, às 10 da manhã, estavam 3 graus, com sensação de 2 e com risco de nevar aqui na região de Lisboa. Então, cês pensam aí como é que não tá frio. E no Brasil, fazendo um calosão de 40 graus, ou seja... Lá no trabalho, a coisa que a gente mais brinca é sobre o clima do Brasil, que no Brasil deve tá fazendo um calosão, e aqui a gente tá passando mal. Durante a noite mesmo, lá no meu trabalho, volta e meia eu vejo o termômetro marcando menos um. Gente... E assim, e é muito frio. Eu vou botar um videozinho depois do... que eu gravei lá hoje de manhã. Nos... ah, pois é. Como eu trabalho à noite, geralmente à noite as temperaturas caem, realmente, porque eu não tenho sol. Ah, de manhã, o carro, o vidro tá lotado de gelo, tá lotado de gelo. E pra sair tem que jogar água quente, jogar água normal. Já se acostuma aí, ó. E a relva, assim, no caso, o gramado tá tudo branquinho de neve. Não chega a ser neve, neve, mas é aquela... Um gelinho, assim, sabe? Aquele gelo, que é bem chato pra gente que não tá acostumado. Assim, não é nada comparado a outros países, mas ao norte que neva realmente, que fica tudo parado por causa de neve. Mas a questão é que aqui em Portugal a gente não tá acostumado com essas temperaturas. Não tá acostumado a lidar com isso. Então, tipo, pra gente é novidade e dificulta um pouco. Exato. E a gente não tá acostumado com essas temperaturas diariamente. Porque antes, tipo, nos últimos invernos que nós passamos, tinha uma temperatura de 7 graus um dia. No outro dia já tava mais calorzinho. Agora não. Tá todos os dias muito frio, sabe? E, assim, tá tão frio... Hoje eu até mandei uma foto pro Thiago no WhatsApp. Que, assim, você tem nojo e pula essa parte. Mas eu tenho acordado com o meu nariz sangrando. De tão frio que tá, tipo... O meu nariz não tá aguentando tanto frio, entende? Então, tipo assim, tá muito horrível. Ela já pensou que tava morrendo. Só que aí eu falei que o meu também tá, volta e meia... De frio. Então, pra vocês terem noção. A boca toda rachadinha, sabe? A boca toda apocada. Rachadinha de frio, realmente. Saí de casa hoje mesmo tava de toquinha, de blusão. Tô com outra blusa aqui por baixo. E outra blusa, duas calças, aquelas colões mais quentinhas e uma calça jeans. Porque tá, assim, ó... Um agradecimento que a gente tem que fazer é em relação ao apartamento que a gente mora. Porque o apartamento que a gente mora é o terceiro apartamento que a gente mora aqui em Portugal. Terceira casa diferente. E dos três é o mais quentinho. É o mais quentinho. Por quê? Principalmente pelo fato a... Não sei se Torres Vedras é uma cidade um pouco mais aquecida do que Caldas da Rainha e Lourian. Mas o nosso apartamento tem um chão de madeira. Grande parte do apartamento é chão de madeira. E isso ajuda muito na questão do aquecimento. Como é que eu não amei? É um piso suspeito, flutuante isso. Então, assim, ajuda no aquecimento da casa, por ser de madeira. Não é aquele piso. Na cozinha, por exemplo, já é cerâmica, então fica um pouco mais frio. A cozinha sempre tá mais frio. Mas a gente também, como eu mostrei essa semana no vídeo, a gente anda com aquecedor pra baixo e pra cima, tá? O aquecedor tá rodinhas, ele vai pra gente... Aonde? Aquecedor não. Isso, corrigindo, tá, gente? No último vídeo ou no algum vídeo que o Tiago falou sobre esse sistema de aquecimento, o Tiago sem querer falou esquentador. E realmente tem uma diferença. O esquentador é aquele que esquenta a água pra gente tomar banho, lavar louça. É o que fica na cozinha. O aquecedor é aquele que é ou a gás ou elétrico, que é o que aquece a casa. Pausa dramática pra uma, pra uma... Pausa dramática primeiro. Pra outra? Sério? É sério? É. Gente, o aquecedor, ele faz o que? Ele aquece. O esquentador, ele faz o que? Ele esquenta. Então assim, no momento do vídeo eu falei que era o esquentador de água, que era o aquecedor de... Não, mas tem, amor. Tem diferença, mas tipo, dá tudo na mesma, gente. Gente, a vida é tão simples. Vamos parar de dificultar. Nossa, que escadinho louco ali. Bom, dito isso, vocês já sabem, então, quem vier pra cá no inverno vai passar por maus bocados. Então já se prepara. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente tem que se preparar tanto pro inverno, tanto pro calor. Porque também quando é calor, é calor com gol de gás. Por acaso o verão aqui não é tanto mais assim. Não, de Deus. Dá calor com força, viu? Ah, tá. Eu vou colocar o vídeo agora antes da Carol mudar de assunto. Eu vou colocar o vídeozinho que eu gravei hoje de manhã lá do gelo no carro. Pra vocês verem como é que tava fresquinho. Dá uma olhada aí no vídeo. Olha, por acaso isso aqui é a condição que eu encontrei aqui de manhã. Vocês não devem estar entendendo nada. Eu vou ligar ali, ó. Ó. Tá congelado. Completamente congelado. Vou filmar aqui pra vocês, pra vocês verem. Ó. Isso aqui é tudo gelo, tá? A porta eu tive até dificuldade pra abrir porque tava congelado. Ó. Como tá. Aqui, ó. Tem que dar uma soltada, porque, ó. Aqui é o gelo. Tá fazendo um grau, com sensação térmica de menos um. E de manhã, a gente encontra o carro assim. A relva, ó. Vocês podem ver, ó. Tudo branquinho de neve. Tudo branquinho. Tá vendo? Por acaso, esse é o inverno mais... Um dos invernos mais brutos que a gente tá pegando aqui. Olha a crosta de gelo. Ó. Isso aqui é grande. Tá muito frio. Vocês não têm noção do frio que tá fazendo. Muito, muito frio. Esse aqui criou uma crosta. E aí, o que eu tenho que fazer? Que eu vou mostrar pra vocês. Eu trouxe aqui esse garrafão de água de 5 litros. Pra poder jogar aqui no vidro. Agora dá pra ver melhor. A quantidade de gelo. Esse aqui agora tá com problema. Só o gelo. Tô me sentindo quase na Serra da Estrela. Tudo branquinho, ó. Tudo branquinho. Daqui a pouco neva. Fogo. Vira aí, pessoal. Detalhe que desde quando a gente chega aqui... Desde quando a gente chegou aqui em 2017... Olha, peraí. Todo inverno... Não agindo, né? Poxa, por acaso. Todo inverno eles avisam... Ah, esse inverno vai ser o pior inverno dos últimos tempos. De sempre, como eles dizem. O pior inverno de sempre. E a gente sempre percebeu que à medida que vão passando os anos, nosso corpo vai acostumando com o frio. Mas esse definitivamente é o inverno mais frio que a gente pegou aqui em 4 anos. Principalmente por essa questão do gelo que não é normal. E não é só porque Torres Vedras é mais frio do que Caldas e do que Lourinha, que são as cidades que a gente já morou. Mas porque a gente sabe que lá em Caldas da Rainha também está ocorrendo essa questão do gelo e as temperaturas também estão baixas. Ou seja, está em todo o país quase. E assim, aqui nessa região oeste já nevou uma vez. Muito tempo atrás. Tem até notícias aí, fotos e tal. Eu já vi fotos. Nevou mesmo assim, como se fosse na Serra da Estrela. Mas há muitos anos que isso não acontece. Tem notícias de que parece que a qualquer minuto pode nevar aí. Vamos ver. Se acontecer, a gente vai filmar pra vocês. Bom, então dito isso, né, irmão? Mudando de assunto, como eu disse hoje, o vídeo é um pouco mais de bate-papo sobre as novidades do início desse ano. E uma novidade que não é muito novidade, mas talvez você que acompanha que o casal tenha sentido falta dessa informação, é a informação de que o salário mínimo, ou seja, o ordenado mínimo, vai aumentar. Aumentar agora. Tiago e Carol, vai aumentar quanto? Mil euros? Não. Cinquenta? Quinta euros? Não. Trezentos? Não. Cem? Cinquenta? Vinte euritos, né, irmão? Por, eu vou aumentar vinte euritos, o salário mínimo atualmente custa, custa não, né, é seiscentos... Não, vai aumentar trinta euros, né? Vai pra seiscentos e seiscentos e cinco. Sim, trinta euros, ó, burra. Trinta! Trinta! E dá zero pra ela. Então, o salário atualmente custa, está, né, na faixa de seiscentos e trinta e cinco euros, tá? Lembrando que algumas empresas, obviamente, não pagam esse valor somente, tem sempre alguma coisa, como, por exemplo, o subsídio de alimentação, que é uma ajuda boa no fim do mês, tá? E lembrando também que esse valor, no fim das contas, tem um desconto aí da segurança social, mas irão aumentar agora esse ano mais trinta euros, ou seja, o salário mínimo vai subir pra seiscentos e sessenta. Quando vocês chegarem aqui, pra quem tá vindo, né, nos próximos meses, já vai tá aí seiscentos e sessenta e cinco. Lembrando que quando a gente chegou em Portugal, se eu não me engano, o salário era quinhentos e trinta. Quinhentos e trinta, eu lembro que recebi no Coelho isso. Depois quinhentos e oitenta, depois seiscentos e trinta e cinco, não lembro muito bem, mas era mais ou menos isso. Também não lembro se dos seiscentos já passou, do quinhentos e oitenta já passou pro sessenta e cinco, seiscentos e trinta e cinco. Mas por acaso foi um aumento muito. Foi bom. Enfim, então é isso que é muito bom. Obviamente que é bom lembrar pra vocês que como no Brasil aumentou, mas aumenta também o desconto, então lembrando que a porcentagem da segurança social vai ser um pouco mais alta também, né. Então, querendo ou não, é uma ajuda, é que é uma história, né, uma via de mão dupla, eu dou e tiro, dou com a mão e tiro com a outra, entendeu? Mas já é alguma coisa aí pra gente pensar, até porque, por exemplo, hora extra em alguns lugares é calculado pela base do salário mínimo, então isso ajuda em outras coisas, né. Então, vale a pena a gente falar sobre isso pra vocês que estão aí no planejamento e querem ter noção de como é que andam as coisas, então é bom ter noção. Lembrando que se você for comparar, como a gente já falou, eu já falei em outros vídeos, o salário mínimo aqui de Portugal é um dos menores da União Europeia, não é o menor, existem salários piores. Mas assim, comparado a Itália e comparado a Espanha, que é aqui do lado, o salário mínimo de aqui de Portugal é bem baixo. A Espanha mesmo tá gerando em torno de mil euros aí, aqui em Portugal são 665 agora, ou seja, tá bem, bem baixo. Por isso que muita gente vai embora, os jovens daqui saem pra receber salários melhores. E comprar outro país, exato, né. Bom, então dito isso, nem só de notícias boas vivem o casal Buscapé e muito menos vocês. Então a gente também tinha que falar aqui com vocês que hoje, no dia 6, 6 de janeiro, nós tivemos aí uma crescente, infelizmente, nos casos aqui em Portugal. Ou seja, nós hoje acordamos com uma notícia de que tinha aumentado 10 mil, né amor? 10 mil casos. Não acordamos, né, durante o dia que foi determinado, mas foram 10... Contabilizado aí essa notícia. 10 mil casos é o pico, até então tinham sido 6 mil e poucos num dia tal, mas hoje foram 10 mil casos e foi panique. Assim, já era previsto porque isso é resquício da virada de ano, do Natal, né, que deu uma ligeira afrouxada aí no Natal. A virada de ano nem tanto, mas assim, as festas de fim de ano e os ajuntamentos tava previsto pra ter um aumento. A gente só espera que tenha sido só hoje e que volte a cair, porque essa semana teve 3 mil casos e tava em queda. Mas, né, lembrando que a vacina já tá aí, já está sendo administrada em alguns lares, enfim, né, alguns profissionais da saúde, alguns muitos já receberam. Teve a vacina da Moderna que foi aprovada, é mais uma vacina que vai estar no mercado aí pra poder ajudar aí. Então, aqui em Portugal as coisas estão ligeiramente andando, sabe, estão caminhando. Aí no Brasil eu já recebi algumas notícias de que parece que a partir de janeiro tem alguns estados que vão começar a vacinação também. Acho que eu vi até 24 de janeiro, parece alguma data assim. Se você mora em algum estado que já tem data, coloca aqui embaixo, que a gente vai tentar citar no próximo vídeo, coloca aqui nos comentários. Quando é que tá previsto pra começar a vacinação aí no seu estado? Olha, uma coisa também é se falar, já que a gente tá falando sobre vacinação, é que nós tivemos aí uma notícia de uma pessoa da área de saúde que faleceu, infelizmente, e estavam tendo rumores de que era por conta dessa doença. Dois dias depois de tomar vacina. Exato, dois dias depois de tomar vacina foi acometido aí. Só que saiu uma notícia desmistificando isso, que não foi, não teve nada a ver com a vacina. Ou seja, ainda estamos com quase que 90% dos casos que estão sendo vacinados positivos. Ou seja, estão tendo aí uma reação aceitável até então, né, minha gente? Então não causemos pânico, nem fake news, nem nada do tipo, tá? Então vale a pena frisar isso aqui pra vocês, porque às vezes pode ser que vocês vejam isso aí nos grupos de Facebook e vêm pra cá pro canal achando que isso, ah, não vou tomar vacina porque é isso, porque é aquilo. Gente, pelo amor de Deus. E aí respondendo uma pergunta que todo mundo, não todo mundo, mas grande parte das pessoas fazem, não, não tem data prevista ainda pra abertura do turismo. A vacinação tá acontecendo e conforme forem avançando... Exatamente. Lembrando, gente, que tem muita gente chamando a gente, tanto no WhatsApp, quanto no Instagram, e tanto aqui no YouTube nos comentários, falando... Casal, mas eu ouvi dizer que não sei o que do Ministério do Turismo tá dizendo que vai abrir para primavera, ou seja, em março. Gente, são especulações. Portugal vai tomar as suas decisões, pouco a pouco, não tá dito nada, nada tá dito... Olha, bateu o martelo e vai ser. Então, não corre pra comprar sua passagem agora, porque, gente, pelo amor de Deus, vamos tentar fazer as coisas com os pés no chão. O povo viu o tanto de loucura que foi em 2020, então vamos fazer as coisas agora mais conscientes. Vamos esperar um pronunciamento de fato do governo português pra que nós tomemos alguma decisão. E vocês sabem que aqui no canal a gente vai fazer vídeo, seja a hora que for, quando isso for decretado, tá? Assim que as fronteiras forem abrir, nem que seja 5 horas da manhã, vai sair um vídeo excepcional aqui no canal falando sobre, tá, minha gente? Então, se inscreve aqui, já ativa o sininho, pra quando chegar essa hora, você já receber, ser o primeiro a receber a notificação. E também, vamos combinar, essa é a notícia mais esperada de todos os tempos. Então, quando abrir... Vai ser bombardeado de notícia. Você vai receber essa notícia de tudo quanto é lado e com matérias afirmando, com pessoas importantes avisando. Então, assim, enquanto você não for bombardeado com notícias de que vai abrir, fica tranquilo. Nada é ver isso. Senta a bunda na cadeira e... Não vai na ideia de gente que é agente de viagem que quer te vender passagem, porque você vai se dar mal, tá bom? É porque o agente de viagem de vocês provavelmente vão ser nós. Então, se liga. Chama aí no ato. Tá bom? Acho que foram essas as nossas principais notícias dessa primeira semana de 2021. Vocês viram aí que 2021 realmente chegou com tudo. E aqui vocês sabem que temos informações práticas ditas assim na lata, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que aqui você sempre sai muito bem e informado, tá? Falta pouco pra 5 mil inscritos. Ajuda mais aí. Manda aí, gente, um vídeo pra algum amigo seu que não conhece a gente. Manda pra papai, vovô, titio, papagaio, cachorro. Faz uma conta pra mãe, pro cachorro, pro gato. Inscreve aqui no canal, tá bom? Olha que casal bonitinho. Olha que menino filho com menina bonita. Fala assim. Padinho. Ai. É sério, gente. Vambora, ajuda a gente aí. Tamo nessa missão em 2021, é um ano que a gente tem preparado muitas coisas pra vocês. Se Deus quiser, vai abençoar e tudo vai dar muito certo, não só pra nós, mas pra todos vocês. E um vídeo especial aos nossos haters queridos. Vocês tão falando um pouco mal da gente, viu? Fala mais porque a gente precisa crescer, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a nós. Leva um dislike. Zoeira, gente. Zoeira. Mas é isso. A gente fica por aqui, meu amor. Sim, amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta com mais notícias e eu espero que cada dia mais nós venhamos aqui dar pra vocês notícias boas, tá? A gente tá cansado de passar aqui notícia não tão boa, tá bom? A gente encontra amanhã o nosso encontro marcado aqui no canal. Você sabe disso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!